A apresentadora Adriane Galisteu virou meme e virou motivo de chacota na internet Ela que postou um vídeo aí e viralizou muito Mas teve muita coisa negativa, muitas fofocas Ao contrário do que a apresentadora esperava Pessoas criticaram o trabalho dela em massa Ela que vem sambando aí pela Portela já há alguns anos Foi rainha de bateria e etc E agora musa também, continua sendo musa da Portela E ela que se encontrou aí com Thaís Araújo A qual trabalharam junto em Chica da Silva E as duas tirou um samba no pé Foi divertido e ela parece que não se incomoda nada Com as críticas que recebeu na internet Também né, o vídeo viralizou, viralizou bastante Vem amigos, fofocam aqui Eu sou o Joildo e não gosto de fofocas